Fala pessoal, sou o William Seria, vereador na cidade do Rio de Janeiro pelo PSOL. Estou aqui para fazer a seguinte pergunta. Artulira, o senhor não tem vergonha na cara de querer privatizar a Petrobras por maioria simples aqui na Câmara dos Deputados? Essa foi a pergunta que o deputado federal Glauber Braga fez para o presidente da Câmara dos Deputados. Artulira, de forma totalmente autoritária, o homem do orçamento secreto, colocou, de forma recorde, no Conselho de Ética para caçar o mandato do Glauber Braga. Um mandato fundamental para o Brasil. E eu estou aqui para prestar total solidariedade ao meu amigo, ao meu irmão, deputado federal Glauber Braga, e denunciar para todo o Brasil. Porque é um absurdo o que o presidente da Câmara, Artulira, vem fazendo com você. Glauber, fica.